Cachoeiro de Itapemirim, 154 anos, desenvolvimento, desafios, conquistas, crescimento, tragédias, renascimento. Passado, presente e futuro, qual a cachoeiro que nós queremos? O cachoeiro foi reconhecido como o polo mais importante do Espírito Santo e com todo esse crescimento econômico, se fez necessário a urbanização. Então, em 1846, foi construída a primeira casa, que se localizava às margens do rio Itapemirim, na atual Rua Moreira, e pertencia a Manuel de Jesus Lacerda. O cachoeiro pertenceu a Itapemirim. Todo o sul do estado, na verdade, pertencia ao território de Itapemirim e foi se emancipando. O cachoeiro também passou por esse processo. Na medida em que o café vai se desenvolvendo na economia brasileira, o cachoeiro vai se tornando um polo muito importante da produção de café. Aqui no sul do estado, na época sul da província, então muitas pessoas foram se acomodando ali naquela região, apostando naquela região. Comerciantes, fazendeiros e outros profissionais também. Com o tempo, então, ela vai se tornar, a cachoeira vai se tornar uma freguesinha, uma espécie de distrito, em 1856. No dia 25 de março, a gente vai comemorar o nascimento de Cachoeiro Itapemirim, através do desmembramento do município de Itapemirim. Na verdade, dia 23 de novembro de 1864, em Itapemirim, a Câmara Municipal aprovou uma lei que desmembrava Cachoeiro. Só que quando desmembrou Cachoeiro de Itapemirim, Cachoeiro do município de Itapemirim, Cachoeiro foi com mais 10 municípios. Era Cachoeiro, Rio Novo do Sul, Presidente Kennedy, Atílio Vivaco, Guaçuí, Alegre, Cachoeiro e a geografia de Cachoeiro, área geográfica, e até Minas Gerais e Rio de Janeiro, com o bom Jesus de Itapapuano. Então, era enorme a nossa área geográfica. Da transformação, em 1867, Cachoeiro veio crescendo. Trouxe o Leandro Monteiro, o grande governador do Estado. Trouxe o Bernardo Horto, uma pessoa política e pessoa física da mais importante qualidade para a nossa região, exemplo mesmo. Esse é a nossa origem, o nosso passado. Durante muito tempo, se pensou, por exemplo, que o nome vem em função do encaixoeiramento do rio, por conta das pedras que existem ao longo do leito, do seu leito, especialmente aqui nessa fase, nessa área da cidade. Na verdade, não. Na verdade, Cachoeiro vem de um conjunto de caixões, que se constitui naquela turbulência, de modo geral, que existe na água por conta da presença das pedras. Quando essas pedras não existem, o rio corre de forma caudalosa, tranquila. Mas quando há o impacto com essas pedras, há a formação de redemoinhos, de toda aquela agitação na água. Isso que são os cachoeiros. O termo Itapemirim deriva do tupi-guarani e seu significado é o caminho da pedra pequena. Antes da emancipação, a cidade também chegou a ser denominada como São Pedro de Cachoeiro de Itapemirim, São Pedro do Cachoeiro de Itapemirim e Cachoeira de Itapemirim, dentre outras variações de grafia. A partir da Revolução de 30, Cachoeiro, se não afundou, não afundou. Mas ficou para trás. Foi tudo para a vitória. E isso nós ficamos defasados, muito defasados. Não sucumbimos inteiramente, mas deixamos de ser a linha de frente do Estado. Esse é o nosso presente. Cachoeiro era uma referência do Estado do Espírito Santo. Mas o que me salta aos olhos é o povo de Cachoeiro, porque quantas coisas ruins ao longo do tempo o Cachoeiro foi acumulando, quantas perdas. E mesmo assim, Cachoeiro é um exemplo do Espírito Santo. Você vai no norte do Espírito Santo, no norte não tinha nada. No norte não era nada. Cachoeiro de Itapemirim é um dos maiores municípios capixabas. Sua posição estratégica pode ser atraente para grandes investimentos. Terra de gigantes. Seu povo ordeiro e trabalhador espera um futuro promissor. Tudo depende de nós. E para sentido prático, eu dividi em quatro pontos que são importantes para o futuro. Um, são as escolas superiores. Nós temos muitas e muitos de nós não sabemos que temos tantas. E quanto mais eu tiver, mais o nosso futuro se fundará na educação e eu não vejo melhor futuro do que o futuro que se encara, que se ancora na educação. Paralelamente, dois. Paralelamente, a educação superior vem a indústria de mármore e granito. Mais que cinquentenária e personagem importante do presente, mas que pode crescer muito no futuro e economicamente não haverá futuro para cachoeira sem mármore e granito. Três, o nosso artesanato riquíssimo, mas que mal sobrevive no presente. Espero que o futuro dê a ele o destaque que merece, elevando a cachoeira muito mais. O nosso turismo é um município belíssimo, verde, povo receptivo, uma terra rechediada de grandes artistas. Olha, a importância de cachoeiro para o cenário cultural não pode ser medida assim, só através dos nossos ícones. Ícones e nomes nós temos o suficiente, né? Mas não podemos viver nesse tempo. É preciso que haja reações e que se criem outros ícones e que se criem outros manifestantes e outras pessoas que representem essa cultura. Referência em saúde, educação superior, novas empresas se juntam aos cachoeirenses, gerando emprego e renda. Força na indústria, comércio e serviços, sem perder a criatividade e a sensibilidade que fazem de Cachoeiro de Itapemirim uma referência na cultura e nas artes. Com mais alto grau na educação, na nossa riqueza com mármore e granito, do nosso artesanato excelente, de artesãos e artesãs excelentes, e das nossas possibilidades turísticas. Uma região lindíssima e forte, com tão grandes artistas. Por isso que eu tenho plena confiança de um futuro sempre melhor, haja visto, e nós temos aí no jornal O Fato. Bom, quem poderia imaginar, não é? Há 20 anos atrás, que hoje teríamos essa forma de comunicação. E está aí os elementos, todos trabalhando, todo mundo trabalhando, todo mundo cumprindo os objetivos de informar e educar.